Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa terceira e última parte da aula de febre aftose. Antes da gente começar, vou pedir, parecidamente, você que está vindo pela primeira vez no canal, que está vendo esse vídeo, se inscreva, ajuda a realmente apoiar o canal, com a sua inscrição vai ajudar bastante a gente, vai ajudar bastante o YouTube mostrar esse vídeo para mais gente, mais pessoas que estejam interessadas também no assunto. Então, no início dos anos 90, em 92, houve a implantação do Programa Nacional de Reeducação de Febre aftosa, em 93, a criação dos circuitos pecuários, tendo aí alguns surtos já da doença no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e aí o vírus causado pelo vírus tipo A, inclusive migrando depois, posteriormente, para o estado do Paraná também, esses focos foram determinantes para movimentação de animais para outros estados, inclusive o Paraná, que acabou acarretando também casos no Paraná. Em 94, foi o ano onde a gente teve o maior número de ocorrências de focos, são mais de 2 mil focos no Brasil, em 94, causados aí, grande parte, pelo vírus O, e que iniciou-se a primeira parte aí, o programa de implantação de febre aftosa. Aqui à direita, só coloquei para a gente lembrar que, realmente, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde iniciou-se o programa estadual, aqui seria a primeira campanha de vacinação de febre aftosa realizada no estado do Rio Grande do Sul em 1965, acabou sendo pioneiro na campanha de vacinação para a febre aftosa, isso de cunho de um órgão oficial, no caso, o estado do Rio Grande do Sul, toda a Secretaria de Agricultura e Vigilância também do estado do Rio Grande do Sul, mostrando que o programa teve, oficialmente, sua implantação em 92, em nível nacional, mas nos estados, aí, principalmente no Rio Grande do Sul, em 1965, você já tinha isso, o que, logicamente, determinou a maior proteção do rebanho estadual, e isso fez com que você não tivesse tantos casos. E aqui, em 98, que eu mostrei para vocês, a região sul, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já reconhecidos como zona livre de febre aftosa com vacinação no ano de 1998, cabendo aí o estado do Paraná ser uma zona tampão. O que seria a zona tampão? É a zona divisória entre uma área infectada, uma zona infectada, que seria o restante do Brasil, com uma zona livre de uma doença, sem levar em consideração os países vizinhos aqui, como Argentina, Uruguai, Paraguai, também e Bolívia aqui, tá? Mas essa região sul, principalmente Paraguai, Argentina e Uruguai, tá? Então, aqui, houve um grande avanço, demonstrando um avanço no Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa. Então, os focos registrados no ano de 98, sul, nenhum, né? Circuito Pecuário Centro-Oeste, 2, diminuindo bastante, de 167 focos no ano de 97, para 35 focos registrados no ano de 998, tá? Alguns até com diagnóstico clínico no Nordeste, que não foi possível a identificação do tipo viral, mas todos eles causados pelo tipo do vírus O, do tipo da febre aftosa, tá? Em 99, houve casos no município de Naviraí, em Mato Grosso do Sul, onde 800 animais foram abatidos, e as suas carcaças destruídas no local do foco, e casos também no Acre, em Roraima, no Amapá e no Maranhão também, ficando aí um total de 37, nós tivemos aí 98, 35, aumentou um pouquinho o número de focos, mas teve aí um, chegou no platô, né? Acabou estabilizando o número de focos em 99. Em 2000, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles suspendem a vacinação, tá? Logicamente, isso é uma estratégia de todo o programa de erradicação de doença, se você tem uma forma de controlar a doença, ou esteja livre da doença, utilizando a vacinação, esse como principal método, e você tem também, posteriormente, você não precisar mais vacinar os animais, porque não há risco de infecção, tá? Como o Rio Grande do Sul, desde 1996, não teve casos da doença, fiendo em 1998, declarado livre de febre aftosa, porém com vacinação, o planejamento, o plano estratégico que seria para esses estados, era do próximo receber o próximo status, que é o quê? Quando você recebe uma zona livre de febre aftosa sem vacinação. Então, Rio Grande do Sul e Santa Catarina suspendem a vacinação naquele ano de 2000, Santa Catarina consegue o reconhecimento, no ano de 2000, pelo Ministério da Agricultura apenas, de uma zona livre de aftosa sem vacinação, e o Rio Grande do Sul não. Por quê? Porque justamente no ano de 2000, em agosto de 2000, ocorrem 22 focos na região de Joia, no Rio Grande do Sul, bem interior do estado, com 1.719 propriedades, incluindo assentamentos rurais que estavam bloqueados, interditados, com 8.185 bovinos abatidos, um abate sanitário, logicamente a carcaça deles também sendo destruída no local dos focos, custou quase 4 milhões de dólares, para o custo de atribuir as medidas emergenciais, de contenção, de eminência, e também as medidas resolutivas, também para resolver uma forma de uma vez por todo o quadro, e o vírus tipo O, que também foi relacionado a um outro foco no Uruguai no mesmo ano. Então foi feito, e a ideia era o quê? Sem retorno da vacinação no ano seguinte, manteve tentando eliminar o foco desse por forma de uma forma de contenção, mas sem precisar, com o intuito de não retomar a vacinação no ano de 2001. Mas por isso, aqui já justifico vocês, porque aqui somente Santa Catarina foi reconhecido como zona livre de aftose sem vacinação, porque no ano 2000 você teve casos aí no Rio Grande do Sul, 22 focos aí na região de Joia. Então no ano 2000, a gente teve esses focos registrados, aqui é base registro na Organização Mundial de Saúde Animal, na época na OIE. Então, pelos 22 focos do estado sul, a gente teve o estado de Rio Grande do Sul, zona livre, com reconhecimento suspenso, pergonhação mundial de saúde animal, e aí você olha aqui o estado de Santa Catarina e pergunta, ué, mas Santa Catarina não suspendeu a vacinação e foi reconhecida como zona livre de doença sem vacinação? Foi, mas pelo Ministério da Agricultura. A Organização Mundial de Saúde Animal, o que ela faz? Por pertencer Santa Catarina ao mesmo circuito pecuário e sua relação com o trânsito de animais, inclusive aí abrantendendo o mesmo planejamento estratégico de erradicação da doença do estado, comparando com o estado do Rio Grande do Sul, a OIE não reconheceria diferentemente o estado de Santa Catarina ao estado do Rio Grande do Sul. Então também reconheceu Santa Catarina, ou melhor, não reconheceu, suspendeu o reconhecimento de zona livre também de Santa Catarina, assim como fez o Rio Grande do Sul. No entanto, o programa nacional, ele avançou nos estados aí do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e parte do estado de Minas Gerais como zona livre com vacinação. Então por mais que houve casos aí onde teve uma região mais associada ao circuito pecuário sul que foi suspenso o status de zona livre, houve aí o crescimento da zona mais livre com vacinação em outros estados aí, ficando o estado do Mato Grosso do Sul, a parte do Mato Grosso e também norte de Goiás, como também o leste de Minas Gerais, como zona tampão, que divide uma zona livre e uma zona infectada. E nesse caso, nesse ano, nós tivemos aí 47 focos, todos eles causados por vírus da febre aftosa do tipo O. 2005, pessoal, 2005 foi praticamente, foi praticamente não, foi exatamente o último ano que nós tivemos focos de febre aftosa no Brasil. O Brasil, ele está, aí praticamente 18 anos livres da doença, sem foco nenhum registrado dinhária, livre, logicamente, que eu estou falando, o que impulsiona o agronegócio brasileiro, o que impulsiona bastante a bovinicultura, que torna ainda o Brasil, e que vai perdurar por muitos anos, se Deus quiser, como o maior exportador mundial de carne bovina, é o nosso queridão Brasil. Então, houve esse foco no estado do Mato Grosso do Sul, em diferentes locais, aí na próxima região de Eldorado, do Japorã e Mundo Novo, que é bem próximo a ter aí com o estado do Paraná. Então, foi causado, o surto, ele foi primeiramente notificado no dia 8 de outubro de 2005, pelo vírus do tipo O, tendo aí 4.356 animais susceptíveis, mais 1.560 e 737 animais susceptíveis, que vai dar em torno de quase 6.500 animais susceptíveis, e com casos clínicos, identificados ali com suspeitas clínicas, quase aí 335 animais, 335 animais com casos positivos, com sinais clínicos, características de doença vesicular, identificados nessas regiões aqui. Patimita aqui, Dourado, Mundo Novo, Japorã. Então, é suspeita também, no foco no estado do Paraná, meses seguintes, nas cidades aí de Emaporã, grandes rios, Maringá e Loanda, mais a região norte aí do estado do Paraná, onde você tinha aí 1.731 animais susceptíveis, somados aí com outros 3.000 animais, praticamente, 2.500 animais aí, a gente tem aí quase 4.000 animais susceptíveis nessa região, contando aí, aparentemente aí, com, não é aí 14, mas aí tem 20, 21 animais aí, com casos clínicos suspeitos, com doença, de doença vesicular. A partir de 30 de setembro de 2005, que tinha suspeita, foi compreendido lá os estados do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe, Espírito, estava escrito errado até, inclusive, também suspensos. Então, você tinha aí, o que a gente tinha aqui, mais de 50% do território nacional livre de febre fitosa, a gente ficou assim. Somente o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, livres, sem vacinação, com vacinação e zona livre, com vacinação, porém, Santa Catarina, sem vacinação, reconhecida apenas pelo mapa. Aqui, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, reconhecidos como zona livre, com vacinação pela OIE. Essa situação, gente, perdurou até 2007. A partir de 2009, tendo toda essa bagagem, que foi adquirida pelo surto de 2005, a progressão do Programa Nacional de Redicação de Febre Fitosa, ocorrida nos anos, até esse momento, foram estabelecidos áreas de risco. Qual seria o próximo passo? Incorporar os estados do Nordeste e também restantes da região Norte para a área livre da doença. Então, nos anos 2009, começou a ser feita uma investigação epidemiológica relacionada à quantidade de animais sororreagentes, no caso, para a febre aftosa. Então, foram feitas identificações. Foi feito junto a mesma coisa para a brucelose, na época, e também nos estados da região Norte, para saber se eram regiões de alto, risco, médio, risco, ou risco até desconhecido, não sabia. Baixo risco não existe. Sempre tem um risco médio, alto, e risco não conhecido. O estado do Amapá e Amazonas, pela dificuldade também de identificar e chegar a todo o estado, acabou dificultando aí, porque não tem um risco desconhecido ou não conhecido. Os estados da região Nordeste, circuito pecuário Nordeste, incluindo Maranhão e parte leste aqui do estado do Pará, já como risco médio e alto risco o estado do Roraima e norte do Pará, com alto risco, que exigia mais a vigilância sanitária, animal aí, da defesa sanitária animal para implantar um programa. Em 2017, a gente tinha a manutenção. Grande parte em verde aqui, zona livre com vacinação. Aqui a área não livre, de febre aftosa Amapá, Roraima e Amazonas. e o estado de Santarina é o único estado de zona livre sem vacinação. E em 2017, acabou sendo um marco para o programa sanitário, para o programa nacional de erradicação de febre aftosa, porque foi estipulado o planejamento, o plano estratégico de graça até 2026, para que todo o território nacional se torne em zona livre de doença da febre aftosa sem vacinação. Espera-se que em 2026 isso aconteça. em 2022, como é que a gente teve? Um avanço, vocês lembrem, na primeira aula, na aula completa de febre aftosa, um que a gente fala lá da prevenção, do plano estratégico, das ilusões, já teve incorporação do Acre, região sul do estado do Amazonas, Rondônia, assim como Paraná, Rio Grande do Sul, como zona livre de febre aftosa sem vacinação. então começou Rio Grande do Sul primeiro, Paraná, depois, dois anos atrás o Paraná já não vacinou mais aftosa e espera-se que o próximo estado já abranja o estado de São Paulo, Minas Gerais, todo o circuito pecuário é leste, circuito pecuário centro-oeste, acredita-se ainda com exceção do Mato Grosso do Sul pela proximidade, por ainda ter uma única vacinação dos animais, ainda não se sabe como é que vai estar isso, mas acredita-se que entre aí também como zona livre sem vacinação. Então a gente vê aí, aqui mostrando que já é uma zona livre de vacinação desde 2007, 2008 pelo Ministério da Agricultura, 2008 pela Organização Mundial de Saúde e Animal, aqui foi suspensa, aqui essa parte mais azulada que foi suspensa em 2020, agosto de 2020 suspensa vacinação, no Rio Grande do Sul ficou livre da doença sem vacinação também em agosto de 2020 e o Paraná também a partir de 2020 sendo aplicado a partir de 2021 a questão da não vacinação. Os demais estados vacinam-se de forma duas vezes por ano, sendo alguns estados divididos animais até 24 meses, depois animais com mais 24 meses, manteve-se o calendário da vacinação. esse do bloco 3 ainda vacino, logicamente do bloco 2 vacino, e do bloco 4 também outros estados integrantes ainda vacinos. Espero então que chegar em 2026 todo o Brasil seja uma zona livre de febre afetosa sem vacinação. Febre afetosa, até alguns alunos mandaram para mim, professor, mas você fala febre afetosa, não ocorre muita doença, não é muito comum, faz parte do Programa Nacional de Educação, é um programa sanitário oficial do governo, é importante o seu conhecimento, seja para médicos veterinários, para zootecnistas, para produtores, que até estão precisando vacinar, então é importante saber por que está se vacinando, qual que é a expectativa, quando vai suspender a vacinação ou não. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que queira investir, a gente vai continuar nos programas sanitários aí na próxima semana, daí a gente comece a falar um pouquinho de brucelose, então espero vocês na próxima semana para mais uma aula relacionada aos programas nacionais de erradicação, de controle de erradicação aí de doenças voltadas não só para bovinos, mas a gente vai falar também de programas de sanidade aves, programas de sanidade de equinos, programas de sanidade de suínos, para tudo aí. Pessoal, vocês que viram essa aula de forma resumida, vocês podem ver elas de forma completa, a aula completa, é só você clicar aí embaixo, ali seja membro, você já vai ter acesso a essa aula prontinha hoje, que vai estar disponível para os membros do canal, então aproveita a oportunidade, é um investimento muito baixo, invista em você mesmo, é um conteúdo que eu busquei de fontes confiáveis, de fontes da Organização Mundial de Saúde Animal, do Ministério da Agricultura, então são dados oficiais relacionados ao plano estratégico, então é muito importante e acredito que vai fazer toda a diferença em você, principalmente você que está buscando aí, também ver as aulas para a questão de concurso, do Ministério da Agricultura, que está saindo ou não, clica aí embaixo, seja membro e faça parte aí dos membros aí do canal que você vai poder ver essa aula completa, tá bom? Um grande abraço, até mais. Tchau, 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 tchau.